Hoje o microfone ligado saiu às ruas para colher opiniões sobre um tema bastante interessante. Uma mulher comprometida pode ou não ter amigos? Venha conosco para saber as opiniões. Na sua opinião, uma mulher casada ou uma mulher comprometida deve ou não ter amigos? A minha opinião é que pode ter amigos, só que eu acho, acho não, creio, né? E só de opinião que essa mesma mulher é comprometida, vive casada, pode ter amigos, mas esse amigo tem que ser conhecido do marido. Eu acho que pode sim ter amigos, desde que não seja uma amizade muito próxima daquilo que é o normal, né? Então, ela pode ser tirante, pode ter amigos sim, né? Mas só que a amizade tem que ser, aquela amizade mesmo só entre amigos, não nada mais amoroso, não muito afetivo. Amigo tem um papel muito importante na amizade, por isso para mim, a amizade ou amigo tem que ser mesmo com a companheira, não com... Podemos ter conhecidos, conhecidos ou conhecidas, mas não, amigo de verdade tem que ser uma companheira ou acompanheira. Não pode ter amigo porque já tem marido. Como é que vai ter amigo? Errado. É normal ter um amigo, mas tem que saber que tipo de amigo, e tem que saber que tipo de amigo é esse aqui, onde ela vai se relacionar. Na minha humilde opinião, eu digo que sim. Mas, amigos que tenham limite, e também que sejam amigos do meu parceiro. Porque se eu tenho amigos, eu também sei que ele pode ter amigas, mas se os amigos meus também forem amigos deles, ok. Se eu tiver uns fora, eu tenho que pôr o limite, eles têm que respeitar a minha relação, e para mim, tudo bem. Que tipo de homem que teria coragem de pedir a sua esposa para escolher entre a amizade e a relação? Depende. Essa é uma pergunta muito difícil dizer para ela, ou dizer para mim, se ele escolhe amigo, amizade, ou a minha relação. Porque às vezes já encontrei um amigo dele, já são amigos, às vezes há tal ano, então também não posso chegar e dizer não. Ou queres meu teu amigo, ou queres a mim. Exatamente isso, eu continuaria com a companheira, em vez de amizade com a companheira, tem um papel muito importante também no nosso relacionamento. Porque os amigos, quando falam em amigo, amigo tem um papel muito importante. Porque eu já tenho uma companheira, tenho uma amizade íntima, se eu tiver algum problema, assim, no lar, ok. Então vamos recorrer esse amigo, essa amiga. Então amiga, eu posso cair também no erro, mesmo na imoralidade. É complicado. O meu parceiro tem que ter total confiança em mim, para ter que, se ele faz essa pergunta, é porque ele está suspeitado de alguma coisa com relação a um amigo. Então antes de escolher amigo e namorado, é meio complicado, porque quando eu chorar, quando eu deixar um amigo que vai me consolar, então... É meio que complicado. Mas tipo, se o amigo for aquele que nem tem muito significado e não sei o que, eu acho que de uma maneira de tentar estragar a minha relação, eu acho que eu optaria pela minha relação. Eu acho que tem que desafastar, né? Saber que o marido, né? Não quer que eu tenha aquela mesma relação, eu tenho que desafastar do mesmo amigo. Porque se não, será trágico, pra mim é porque eu não conseguiria ficar bem com o meu marido, sabendo que ele não gosta daquela mesma amizade que eu tenho. Então, o meu direito é desafastar. Depende da amizade. Amizade, por exemplo, porque tem um marido, que eu não posso ter amigo. Não, não posso ter amigo. E se for o contrário? Não, também não pode. Ele não pode ter amigas? Também não pode. Vai ter amiga comum. Se for já é sua esposa. Não pode. Posso, assim, dizer que posso por isto. Mas a questão é, eu não posso dizer na minha mulher, tipo, me achando machão, que ou a nossa relação ou as tuas amizades. Tu tens que escolher um dos dois. Então, não posso dizer isso porque ela é humana. É prioridade minha, não privacidade minha. Ela pode ter as suas amizades, mas lhe dizer que não. Tu não podes ter amigo e se quiseres continuar com as tuas amizades, então a gente se liga. Eu acho isso emocional. Eu acho isso emocional.